Esse é o canal Escola de Oportunidades, e viemos divulgar para vocês os principais concursos já divulgados em 2019. Inscreva-se no nosso canal, e se você gostou deixe o like no vídeo, isso nos ajudará bastante na construção do nosso canal. Ative as notificações e continue recebendo os vídeos do nosso canal. A Polícia Militar de Minas Gerais, anuncia concurso público para o curso de formação de oficiais, CFO, do ano de 2019. A remuneração básica inicial para o cadete do primeiro ano do CFO a 2019 é de R$ 5.769,42. Ao todo são 120 vagas disponíveis, distribuídas para candidatos do sexo masculino, 108, e feminino, 12. Os requisitos legais para o ingresso no CFO são, ser brasileiro nato, possuir título de bacharel em Direito, estar quítico às obrigações eleitorais e militares, ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão, prevista para o dia 26 de agosto de 2019, possuir idoneidade moral, ter altura mínima de 1 metro e 60 centímetros, ter sanidade física e mental, ter aptidão física e ser aprovado em avaliação psicológica. As inscrições elas serão realizadas, no site da PMMG no período de 6 de fevereiro a 7 de março de 2019. O valor da taxa de inscrição é de R$ 173. A Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, disponibiliza concurso público que tem como objetivo contratar 30 profissionais de nível médio, técnico e superior em diversas áreas para o provimento de cargos do quadro pessoal técnico-administrativo em educação. A carga horária a ser cumprida varia entre 20 e 40 horas semanais e a remuneração vai de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66. As inscrições devem ser feitas de 7 a 31 de janeiro de 2019, via internet, no site da UFMG. A taxa a ser paga pelo candidato varia de R$ 90 a R$ 135. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, IF Sudeste-MG, oferecem 42 vagas, para técnico-administrativos em educação. As inscrições devem ser feitas até o dia 8 de fevereiro de 2019, via internet, no site da Fundação Cefet. A taxa a ser paga pelo candidato é de R$ 150. A Universidade Federal de Uberlândia, UFU, anuncia concurso público destinado ao preenchimento de 39 vagas para os cargos técnico-administrativos em educação de assistente em administração. A taxa de inscrição é de R$ 73,00 e deverá ser efetuado até o dia 18 de janeiro de 2019. As inscrições serão realizadas no site www.ingresso.ofu.br, no período de 2 de janeiro até as 15 horas do dia 17 de janeiro de 2019. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Pirapora, SAI, em Minas Gerais divulgou o edital de abertura do concurso público com 17 vagas. As inscrições devem ser realizadas no endereço eletrônico www.jmsbhze.com.br, do dia 4 de fevereiro até 7 de março de 2019. Os profissionais, quando assumirem a função, devem atuar em jornadas que variam de 40 horas por semana, ou escala de revezamento e farão jus à remuneração entre R$ 997,41 a R$ 4.021,74. A Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, oferecem 96 vagas, para técnico-administrativos em educação níveis de escolaridade médio, técnico e superior. As inscrições poderá ser efetuadas a partir do dia 11 de março, até as 18 horas do dia 11 de abril de 2019 no site da Comissão Especial de Processo Seletivo, SEPS. A taxa de inscrição varia de R$ 80,00 a R$ 100,00 de acordo com o cargo. Estes servidores devem ser lotados nas cidades de Montes Claros, Brasília de Minas, São Francisco, Pirapora, Janaúba, Januária, Espinosa, Salinas, Almenara, Paracatu, Unaí, Belo Horizonte e Joaima, onde devem atuar em jornadas de 24 a 40 horas semanais de trabalho, com remuneração que varia de R$ 960,75 a R$ 1.719,07 ao mês. Todos os links dos editais dos concursos estão na descrição desse vídeo. Inscreva-se e deixe o seu like.